E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o nosso FIFA 18, nosso modo carreira com Lyon. Estamos aqui, temos um jogo contra o Mets em casa, valendo pelo campeonato francês. Eu vou mostrar pra vocês a tabela como tá, olha lá. Fekir é o artilheiro do campeonato com 9 gols, Jovetich tem 7. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá. O Mônaco tem 10 jogos, 25 pontos, Olimpíada é o segundo, Paris o terceiro, o Lille é o quarto e a gente aparece em quinto, mas com um jogo a menos. Se vencemos, já vamos pra quarta colocação, então não podemos dar bobeira. Vamos vencer o Mets em casa pra não correr risco de se afastar dos primeiros colocados. Então bora lá. Lendário 7 minutos, tempo bom, início às 20 horas. Ranier Vanier, o árbitro da partida, partiu. Tá aí um detalhe, Ligue Conforama, Olympique Lyonnais e Mets pra vocês. Mais uma rodada do campeonato francês, jogão de bola. Não esquece de se inscrever no canal e já deixar aquele like, que ajuda demais, hein. Tá aí, tabela. Quinto colocado contra o décimo nono, então na teoria é muito fácil, né. O problema é na prática lá dentro do campo, que às vezes o troço complica. Mas vamos lá tentar descomplicar. Tá aí o Thiago Cavuca na pera do gramado, esperando sua equipe jogar um grande futebol e sair daqui vencedora. Jogando em casa, contra o penúltimo colocado, tem a obrigação de vencer, sim. Vai começar o primeiro tempo. Começa a partida Mets e Lyon. Olha a cobrança de falta. Cruzou pro meio da área de cabeça. A bola passa fraquinha pelo goleiro Antônio Lopes. Boa, Mariano. Pegou aqui na direita. Olha lá, tá esperando a passagem de cabeça. Olha o FCP. Cabeceou, mas foi pra fora. Foi por cima do gol. Mas chegou com muito perigo a equipe do Lyon. Quase saiu o primeiro gol da partida. Thiago Cavuca gostou. Olha o Mets, Corrade. Tocou o Jufré. Olha lá, se livrou da marcação. Tocou pra Rivier. Olha lá, se livrou. Cara a cara com o goleiro. Na trave. Tira a bola de lá o TT. No susto. Boa, TT. Tocou. Fekir. Belo passo pra Mariano. Se livrou da marcação. Tocou na frente. Olha lá, Cozielo. Olha o chute. Sobrou pra Fekir. Que isso? Chutou todo torto, mascado. Não pegou em cheio na bola. E perdeu uma grande oportunidade. Olha, belo passo pra Memphis DP. Pode ser agora, hein? Vamos lá. Vamos fazer esse gol. Cruzou. Pra Mariano de cabeça. Tá lá. Gol. Do Leão. 1x0 num cruzamento perfeito do Memphis DP na cabeça certinha do Mariano. Cabeceou pra baixo com o Mano Figurino. O goleiro tava muito em cima, né? Não teve nem reação o goleirão. 1x0 para o time do Leão. Sexto gol do Mariano na Ligue. E vai encostando no Fekir lá e chegando no Iovetit, que é o vice-artilheiro, hein? Olha lá a dobradinha do Leão. Olha a Corrade. Se livrou bem na marcação. Tocou pra Jufré. Olha lá. Parou. Tocou pra trás. Tentou o chute na trave. Olha a cobrança de falta de Jufré. Defesa do Antonio Lopes. Olha o Memphis DP. Belo toque pra frente. Se livrou da marcação com facilidade. Chegou. Driblou. Olha o chute. Travado na hora H. Mais um passe. Olha lá. Memphis DP. Consegue vencer. Teve que voltar. Tocou. Belo passe. Olha o cruzamento do Fekir. De primeira. Mariano. Pra fora. Foi tudo de primeira e a bola subiu demais numa finalização do Mariano. Olha lá. Passou por cima. Olha a Cafu. Belo toque. Corrade. Olha o chute. Marcelo em cima. Voltou ainda. Rivier. Se livrou da marcação. Olha a pancada. Bate na zaga aí. Tira de lá a zaga do Leão. Olha o contra-ataque. Cornet. Boa. Belo lance. Tocou. Fekir. Tocou pra Mariano. Será que saiu um gol antes de acabar o primeiro tempo? Belo passa pra Fekir novamente. Hum. Aí perdeu. Palmieri. Tira de lá. Pra Bessar. Cafu. Vai tocando. E vai terminar o primeiro tempo. Olha. Será que tá até com mais um ataque? Tocou. Tussar. Vai tentar o chute daí. Chute fraquinho. Termina o primeiro tempo. De 1 a 0 pro Leão. Em cima do Metz. Jogão até aqui. Boas oportunidades dos dois lados. E o Leão vai vencendo. De 1 a 0. Começa o segundo tempo pra vocês. 1 Leão. 0 Metz. Olha o TT. Cruzou. Pra Fekir. Olha lá de voleio. Que defesaça do Kawashima. Que isso. Olha o Fekir. Fazendo gol de qualquer jeito. Quando a fase é boa, meu amigo. Olha o escanteio. Memphis Depay. Cruzou. Tussar de cabeça. Olha a Mariano de Peixinha. Tá lá. Gol do Leão. Do Leão. Mariano. Mais um gol da fera. Não acabei. Olha. Apertei sem querer, galera. Palhaçada. 7 gols igual a Iometic. Já é o vice-artilheiro do campeonato. 2 pro Leão. 0 pro Metz. Olha o Corrade. Tocou o Bessar. Atentou. Se livrou da marcação. Tocou pra Jofré. Vai tentar o toque de novo. Olha o chute. Que golaço. Gol. É do Metz. Uma pancada de Jofré. No ângulo sem chance de defesa para o Antônio Lopes. Ele, na verdade, não esperava esse chute daí. Muita gente na frente dele. Que golaço. Olha na repetição. Quando pulou, já não dava mais tempo. Quase encostou nela ainda. Indefensável para o Antônio Lopes. 2 a 1 pro Leão. Esse manometre se complicou, hein? Olha a Fekir com a bola. Toca. Opa. Porra. Corneia. Tocou bem. Mariano. Olha lá. Se livrou. Fekir. Olha o chute colocadinho. Tá lá. Gol. Mais um no Leão. Sensacional a jogada. Deixou cara a cara com o goleiro Fekir aí. Não perdoa, né? Olha o Mariano. Belo passe. Esperou certinho o goleiro sair. Tocou na saída. 3 a 1 pro Leão em cima do Mets. E tão embalado, hein, galera? Tão embalado. A gente não sabe o que é perder. Já tem alguns jogos. O Cavuco gosta demais do que vê. Olha lá a comemoração. O banco inteiro comemorando. Nabil Fekir. Vai sair no TT para a entrada do Rafael. E 3 a 1 pro Leão em cima do Mets. Tá aí. Olha lá o time do Mets. Tocou bem Joufret. Na ponta direita. Vai tentando se livrar. Tocou no meio. Olha o chute. Que defesaça do Antônio Alpes. Tussar. Se livrou da marcação. Olha lá para a Cornê. Pode sair. Estantes finais do segundo tempo. Cornê. Vai vir cruzamento. Cruzou para trás para a Tussar. De primeira. Tá lá. Que golaço. Gol. Redulion. Mais um da goleada. Tussar. Que beleza de cruzamento. Que chute sensacional. Sem chance de defesa para o Kawashima. 4 a 1 Leão em cima do Mets. Olha a alegria do Tussar. O volante artilheiro. Vem fazendo bastante gols. Tá aí para vocês. Mais um gol do Leão. E o Mets. Vai atordoado. Para esse finalzinho de jogo. Olha a Palmeir. Levete. Tocou. Cafu. Vai tentando fazer mais um golzinho. Olha lá. Cafu de novo. Tira de lá. É quando termina a partida. O Leão. Vence de goleada. Tá embalado no campeonato. E os. Primeiro colocados. No campeonato. Que se pude. Porque estamos chegando. Estamos encostando. E o bicho vai pegar. A gente está sem piedade nenhuma. Jogando um bom futebol. E está aí o Mariano. A fera o nome do jogo. Com certeza. Dois gols. Não é para qualquer um. Está jogando demais. Assim como o Fekir. Assim como o Tussar. O time inteiro está jogando bem. O Kai Henrique também entrou. Nosso querido capitão PH. Vamos colocar aqui os jogadores para treinar. Vamos ver como foram. O desempenho deles. Olha lá. Nota A para o Mariano. Bebê. Eu coloquei o Marlê. E o Martellate. Que são da base. Para poder desenvolver mais. E é isso aí pessoal. Eu conto com o apoio de vocês aí. No like. Ajuda demais. Queria mandar um salve aí. Para o nosso querido Vitor Alves. Que está sempre comentando. Sempre participativo no grupo. E é isso aí galera. Eu estou com a ideia aí. De fazer um grupo no WhatsApp. Do canal. Se você que é inscrito. E estiver interessado. Deixa nos comentários aí. O número. Para a gente poder estar criando isso daí. Juntamente com o Vitor Alves aí. Um grupo. Que assim a gente pode enviar os vídeos. E vocês verem. Assim de primeira mão. Mais rapidamente. Porque você sabe como que é. O YouTube muitas vezes. Ele não manda o vídeo. Na hora. Não manda a solicitação ali. De envio novo de vídeo do canal. Então vocês acabam perdendo. De assistir no momento ali que sai. Aí às vezes até. Manda comentário. Perguntando. Cadê vídeo? Não vai ter vídeo. Já enviei. E o YouTube não. Mandou a solicitação para vocês. Então. Tive essa ideia de criar o grupo. Se vocês aprovarem. Deixa aí. O máximo de número possível aí. Nos comentários. Que a gente vai criar o grupo. E fica joinha. A hora que eu enviar vídeo. Vocês já vão estar sabendo. E assistir de primeira mão. Pelo link no WhatsApp. Um abraço. Tiago Cavuco. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.